Sempre que sai um pedidão assim é alegria total. Afinal, quem não gosta de ver a chapa sempre cheia, né pessoal? Aqui saíram dois pedidos com bastante carne. Como vocês podem ver, eu já fui colocando tudo ali na chapa e depois joguei o salzinho em cima. E eu dei essa acelerada aí pra vocês verem eu colocando o hambúrguer na chapa. Normalmente, quando o hambúrguer tá só com plástico ou papel em cima e embaixo, é muito mais fácil de você tirar do que ele tá todo embalado assim. E isso, querendo ou não, faz demorar um pouquinho mais do que o normal. Ali eu coloquei o sal, coloquei duas bolinhas de smash na chapa que tinha no pedido e coloquei o sal nelas também. E quando eu tava fazendo esse pedido ali, pessoal, eu tava smashando as carnes e saiu outro pedido com mais três carnes. Então o Vini colocou ali o pão pra selar, já pra adiantar eu tirei. E ali mesmo já coloquei as três carnes. Lembrando que os hambúrgueres da Brothers aqui tem 180 gramas e os smashes 90, tá pessoal? É um baita de hambúrguer. Como é feito no ar um pouquinho maior, não parece tão alto, porém tem 180 gramas. Joguei o salzinho ali nas carnes que eu tinha acabado de colocar também e fui virando meus hambúrgueres. Como eu falei pra vocês, pessoal, eles compraram uma chapa nova porque essa daí já não tava mais dando conta. Essa chapinha aí é uma chapa legal de entrada, mas quando o movimento pega mesmo, precisa de algo mais potente. E é por isso que eu digo como é bom ver a chapa cheia, pessoal. E que seja sempre assim. Valeu, falou e é nóis. Tamo junto.